É madrugada Estou na rua Nem mesmo a rua Quero aparecer Canto canção Afogo as mágoas Que dentro da alma Me faz sofrer Ela onde está Com quem está Como vou saber Somente deixou tormento Sofrimento E padecer Somente Deixou tormento Sofrimento E padecer A chuva forte Não quer parar A natureza Enraivecida Enraivecida está Somente Somente Deixou tormento Sofrimento E padecer Sofrimento 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 Sofrimento